Jesus transforma a água em vinho. Só esse título aqui já é extremamente edificante para a nossa vida. Porque o título já explica para nós o que vai acontecer no texto. Jesus transforma a água em vinho. Então, só esse nome aqui, Jesus, só Ele tem o poder, tem a autoridade para transformar a água em vinho. Ele tem o poder de transformar e de fazer aquilo que é impossível se tornar possível. Só esse nome aqui, Jesus, Ele alimenta a nossa fé de entender que Ele tem o poder de transformar. Só sabendo que é Ele que está na festa, só sabendo que é Ele que foi convidado, só sabendo que é Ele que está presente no ambiente, já muda qualquer tipo de circunstância que eu e você venhamos viver. Jesus transforma a água em vinho. O mesmo que foi convidado para a festa é o mesmo que tem poder de transformar qualquer coisa que aconteça nessa festa. Como é bom ter Jesus na nossa vida. Como é bom ter Jesus dentro do nosso ambiente. Porque esse Jesus, Ele tem o poder de fazer isso aqui, ó. Ele tem o poder de transformar. Ele transforma. Ele transforma a água em vinho. Jesus tem o poder de transformar. Ainda que os homens não consigam mudar as coisas, ainda que os homens não consigam transformar as coisas, ainda que os homens não consigam mudar os ambientes, Jesus, estando em qualquer lugar, Ele transforma. Só essa frase do título aqui já traz paz para o nosso coração. Porque Jesus transforma. Não importa o ambiente que eu esteja vivendo, não importa as dificuldades que eu esteja passando, não importa as crises que eu venha estar passando, Jesus tem o poder de transformar. Jesus transforma a água em vinho. Jesus tem o poder de transformar a água em vinho. Algo que é impossível. Algo que é fora de lógica. Algo que não tem sentido normal, humano. Jesus faz. A água vira vinho. Só essa expressão do título já traz paz para a nossa alma, porque o texto está afirmando que Jesus tem o poder, a autoridade de fazer da água virar vinho. Ele faz da água virar vinho. Ele tem o poder de transformar todas as coisas. O que é impossível para esse Deus? O que é impossível para esse Jesus? O que tem o poder de transformar a água em vinho? Por mais que às vezes aquilo que eu tenho apresentado para ele seja impossível, nós percebemos que ele tem o poder de transformar qualquer situação. Ele tem o poder de transformar o nosso casamento. Ele tem o poder de transformar a nossa família. Ele tem o poder de transformar os nossos sonhos. Ele tem o poder de mudar a nossa história. Ele transforma, assim como ele mudou a água em vinho dentro de uma festa para que um milagre ficasse registrado dentro de Caná da Galileia.